Acabou pressionando, a gente sabe que o futebol, além de tudo que envolve, tem muito psicológico, a gente sabe disso, então ali você acaba dando esfriada no adversário também, ou tenta esfriar o adversário, a gente sabe que é difícil, então depois de duas chances claras, fazer duas defesas, com certeza que você puder evitar esfriar o adversário, a gente vai jogar todas as armas que a gente tem para no final a gente sair vitorioso como saem os outros. Segue invicto na Arena MNV e continua mantendo isso aí para os próximos jogos tranquilamente? Tranquilamente não, a gente sabe que quanto mais você vai vencendo, todos sabem da história do Galo, sempre foi muito forte dentro da sua casa, jogando Mineirão, Independência, agora hoje literalmente a gente tem a nossa casa, então estamos fazendo um começo de livro muito bonito aqui na nossa Arena, três jogos, três vitórias, então a gente continua sempre jogando aqui, procurando vencer os jogos para continuar sendo muito forte, que é a história do Galo. No final do jogo você procurou ali o Mariano no meio de campo, o que vocês estavam falando ali, ajustando ali, que você vê tudo lá de trás? Betinho, eu não me lembro agora, eu sei que a gente acabou orientando muitas coisas, é... É segredo, né? É, não, foram tantas coisas que a gente tentou arrumar ali no segundo tempo, saída de bola, às vezes bola longa, bola curta, a equipe do Coiabá estava pressionando, mas provavelmente foi alguma coisa do jogo, mais a saída de bola, mais uma marcação mesmo que a gente sabia que nos últimos minutos a equipe deles iria jogar tudo ou nada, fica um jogo perigoso, quando você faz 1x0 acaba não conseguindo matar o jogo, depois dos 40 minutos fica um jogo perigoso, a equipe deles tinha um poder ofensivo muito forte na bola alta, então eu acho que era mais tentando ajustar essa bola aérea deles.